Aqui Cidinho, fazer um clipe de recado, fazer um clipe também pra nós Fazer o clipe do Raul Bacena junto com a mulher do... Mulher casada, pode não Pode não, então é o seguinte Aí, o Cidinho vai fazer um clipe que o bagulho fica louco que nem pá, tá ligado? Tirar uma hora aí Você vai errar, você vai errar agora Vai ficar no ar Duvido, duvido aí, não sei Vou pro baile sim, a hoje eu vou madrugar Vou pra esquecer um pouco dos problemas Tipo o que esqueci Eu vou fingir nem lembrar Da lourinha, da negona e da morena O que hoje eu quero encontrar com aquela branca Que minha comad... O que hoje eu quero encontrar com aquela branca Que minha comad me apresentou lá na rua de trás Vou brater um rádio por pézão Dizer pra ele me encontrar lá na beira do rio O que hoje tem Vou fazer assim Hoje eu vou extravasar Vou na praia, vou no shopping, no cinema Se tiver lei seca, eu nem vou esquentar Tô habilitado, documento tá no esquema Só não sei qual hotel que eu vou Qual hotel que eu vou Deixa eu ver aqui Jói, amarelinho, mais flauinho ou xaxaxá No mirante de patrão roubando a cena O que ela quiser Também quero nós quitar Whisky é de buchando, não tem problema O papai voltou Separei daquela Que adorava brigar Tô de volta tranquilão, vida serena Aro 21 Meu fúrgão só quer brilhar Tô de volta comandando o sistema General voltou Me envolvi com as drogas, me atrasei Mas tô recuperado Meu braço, minha patente General Relógio não é só tênis bolado Só mando de beco, de rec, corals, night E também de local General demorou Mas voltou e abalou Chegou e apavorou Vou mandar um catuque pra tu Você aí, chega pro lado Vacilão Te ligue em mim Olha a sua pressão Não pode não Não pode não Não pode não Não pode não Você Tá vendo e tá pensando besteira Louca, linda, boca rosa E que doideira Por que Teu raciocínio me incomodou Não sei Pensei e ferrou Eu tava ali Eu queria não tá Eu tava vendo o que eu não queria ver Tava enxergando o que eu não quis enxergar Oi, para de me olhar assim Minha mina tá aqui do meu lado E você tá desconsiderando o teu namorado Oi, por favor, não faz assim Inocente vai virar culpado Ele tava torrindo e já tava sem branco e mudado Porque Só pode tá de brincadeira Tá querendo abrigir nossa bandeira Mas eu aprendi com meu professor O que ele me ensinou Mulher casada mata, mágica e revolve Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bonito ou pé não se envolve Fingir que é cego Mesmo que ela for top Não perca a linha, stop Já dei um papo Se é dos outros não pode Mulher casada mata, mágica e revolve Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bonito ou pé não se envolve Fingir que é cego Mesmo que ela for top Não perca a linha, stop Já dei um papo Vacilou, tu se fode Não pode não Não pode não Não pode não Tô dando papo Não pode não Vou falar de novo Você Tá vendo e tá pensando besteira Louca, linda, boca rosa Que doideira, não é? Vai Por que teu ratocinho me incomodou? Não sei, pensei e ferrou Eu tava ali, mas eu queria não tá Eu tava vendo o que eu não queria ver Tava enxergando o que eu não quis enxergar Para de me olhar assim Minha mina tá aqui do meu lado E você tá descontidando o teu namorado Oi, por favor, não faz assim Inocente vai virar culpado Ele tava sorrindo e já tava sembrante mudado Sou bobo nem nada Pra que ele faça de errado Que da hora, hein, mano Que maneiro